E vem conferir a crítica do filme Meninas Malvadas. E em 2003, chegava nos cinemas um filme que parecia que era só mais um filme normal sobre adolescentes, mas que acabou marcando muito uma geração que acabou consumindo o filme. E esse filme era Meninas Malvadas. E já que agora, em 2024, esse filme vai ganhar uma nova versão, agora em musical, eu resolvi trazer a crítica do filme de 2003. Será que o filme continua bom e divertido? Será que o que eles fizeram na época mudou realmente o que o filme fazia na época? Ou só realmente existem pessoas que exageram um pouco? E por isso eu fui revisitar o filme. Bom, desde a época que esse filme foi lançado, ele já criou muita expectativa. Principalmente por quem era a pessoa por trás de todo o filme. Que era a Tina Fey. A Tina Fey é uma atriz muito conhecida. Mas antes de ela ser uma atriz muito conhecida em todas as áreas realmente da atuação, ela era uma pessoa que sempre foi conhecida nos bastidores. Pra quem não sabe, antes de 2003, a Tina Fey era conhecida pela sua comédia afiada. Ela era tão boa na comédia e parecia tão promissora nessa área, que na época ela foi a primeira diretora de roteiros do Saturday Night Live. A primeira mulher que cuidou dessa área. Pra você ver o tamanho que ela teve e a importância. Então, ela prometia a partir daí, em Meninas Malvadas, como seu primeiro projeto, como roteirista mesmo de filme, trazer um filme diferente. E ela traz um elenco que você vê que ela tinha um olho forte pra isso. Tanto que você tem a Lindsay Luan, que estava despontando na época, com uma atriz revelação pra época. Você também tinha a Rachel McAdams, que na época não era tão conhecida. Mas ela iria se destacar a partir dali e fazer vários filmes. Hoje ela é uma atriz muito conhecida, estão falando da Regina George, no caso. E também nós temos a Amanda Seinfeld, que nesse filme ainda não era tão conhecida, mas hoje, talvez desse elenco como um todo, ela seja a mais conhecida. A que já ganhou prêmios, a que já mudou de patamar seu nível de atuação. Então, até na questão de elenco, você vê que a Tina Fey foi bem afiada pra escolher o seu elenco. E você entende por que Meninas Malvadas foi um filme que marcou muito em relação às suas frases, às suas falas, cenas que são consideradas icônicas por muita gente, e até momentos. Exatamente porque a Tina Fey, pelo menos no começo do filme, ela pegou todo um gênero que já estava cansado, já estava repetitivo pra época, e soube utilizar muito bem os seus clichês, e uma comédia ácida e diferente e não boba, pra fazer com que o filme funcione. Foi o que eu falei, ela era uma comediante do Saturday Night Live. Ela sabia como trabalhar a comédia de uma forma diferente. E ela não chegou lá à toa. E você vê nos primeiros momentos de Meninas Malvadas, como ela trabalha muito bem isso. Pegando a personagem da Lindsay Lohan, e trabalhando ela muito bem em relação a uma menina que nunca foi pro colégio. Uma menina que estava na África, e vai agora estudar numa escola realmente, que ela nunca estudou. A partir daí, que ela sempre estudava em casa. Então a partir daí, ela consegue brincar muito bem, com a sua criatividade, e com a sua comédia ácida, que em nenhum momento fica forçada ou enjoativa, principalmente no começo do filme. E você pode ver que os momentos que as pessoas mais marcam, que seriam as primeiras cenas, quando estão descrevendo quem são as Meninas Malvadas, o grupo das meninas, ou as cenas da dança, ou as cenas do colégio, quando ela vai explicar como funcionam as mesas, você vê que essa comédia é diferente, rápida, inteligente, que a câmera brinca muito bem, e a trilha sonora também brinca muito bem. Como, por exemplo, quando elas estão no shopping, elas brincam que parece uma fonte de água, e animais em volta de uma fonte de água, pra poder concorrer pra aquele momento. Nesse ponto, a atuação vai muito bem, a comédia funciona muito bem, e os personagens vão muito bem. Até em questão de clichê, porque esse filme não traz coisas novas, ele consegue ser muito bem. Ele é aquele filme que, ao mesmo tempo, ele é uma sátira do gênero, ao mesmo tempo que ele continua sendo parte do gênero. Você consegue consumir esse filme, sendo uma sátira, com tudo que veio depois dela, e olha que existiam muitos filmes com essa característica, mas também consegue ver como um filme de adolescente, aqueles velhos clichês, de uma menina que vem do nada, ela acaba mudando pelo grupo que ela está inserida, a fama muda ela, e no final ela vê que ela está perdendo suas origens. Isso é muito interessante. Eu acho que até a metade do filme, Meninas Malvadas trabalha muito bem isso. Trabalha muito bem a sátira das meninas, a piada que é a escola da época, e eu acho que é uma coisa interessante, e por isso que Meninas Malvadas faz sucesso até hoje. Porque mesmo que tenha algumas temáticas, que na época não conversam bem hoje em dia, em relação à escola, alguns comportamentos, mesmo assim, você consegue até hoje em dia, ver algumas questões de bullying, de diferenças de classe, de diferenças dentro da escola, que mudam a vida daqueles adolescentes, que funcionam até hoje em dia. Por isso que Meninas Malvadas ainda funciona. É uma narrativa que ainda continua atual. E isso é interessante. Então até metade do filme, um pouco mais da metade, a dinâmica, a comédia, a atuação, como os personagens estão trabalhando, funciona muito bem. Tanto como, como eu falei, um filme para adolescente, como uma sátira para o gênero como um todo. Então até esse ponto, o filme vai muito bem. Só que existe um ponto de ruptura, para mim, Meninas Malvadas. Esse ponto de ruptura, e aí vai um spoiler do filme, mas se você não viu, o filme é de 2003, o filme é muito conhecido. Você está aqui, com certeza você viu. É no momento, onde a Regina George, acaba sofrendo um acidente, envolvendo um ônibus. Essa sequência do filme para frente, para mim, o filme muda completamente. Esse é o ponto de virada para a Regina, mas é o ponto de virada, para a personagem da Lindsay Lohan. A partir daí, quando ele muda, quando tem esse ponto de virada, você consegue perceber, que o filme acaba largando, essa comédia mais ácida, esse envolvimento, que a Tina Fey estava trazendo. Inclusive, Tina Fey que está participando do filme, ativamente como uma personagem, que é a professora da classe. E a partir daí, você percebe que o filme, acaba virando para aquela ideia de adolescente. A última meia hora de filme, que não é ruim, é uma meia hora que você vê, que ela larga, essa comédia mais ácida, essa sátira que ela está fazendo, e vai totalmente para um filme adolescente, onde você vê todo o clichê do gênero. A personagem volta às suas origens, volta para quem ela realmente é, e a escola, e as pessoas à sua volta, acabam realmente aceitando como ela é, e mostra como ela tem que ser ela mesma. Termina com o baile, termina com aquele beijo, que você sempre espera que vai acontecer. E, para mim, apesar de não ser um final ruim, para quem gosta desse gênero, para esse tipo de filme mais pipocão, acaba funcionando, funciona. Mas eu digo, além disso, esse filme, que é bom, é um filme divertido, e cada vez que você vê, ele fica divertido, parece que até a metade ele é um filme, e o final é outro. Porque realmente é. Nesse final, onde ele poderia ter ido mais a fundo, em críticas, como por exemplo, professor que pega a luna, que tem ao longo do filme, ou por exemplo, envolvendo um pouco mais, sobre como quebrar aquela sociedade que tem dentro da escola, como funciona a ideia dos professores com os pais, os pais que dão muita liberdade para os filhos, como acontece com a mãe da Regina George, essa parte que precisa ser uma crítica mais forte, através do humor, da piada, tem que ter uma mensagem forte, o filme meio que larga de lado, porque parece que a Tina Fey tinha um pouco de medo para ir para esse lado, no final do filme, e jogou no seguro, jogou no seguro, e foi até no final, ok. Tanto que você vê que, como eu falei, as partes mais memoráveis, as partes mais marcantes do filme, vai até essa parte do ônibus, daí ali para frente vira um filme um pouco genérico, no fim é um filme divertido, e continua funcionando até hoje, e que se você gosta do gênero, com certeza vale a pena, caso você não tenha assistido, e foi o que eu falei, essa nova versão que vai sair, eu espero que seja boa, até porque é um estilo musical, e o que eu falei, o estilo do filme, as discussões, continuam atuais, então eu acho que pode funcionar, ainda mais que a Tina Fey está por trás do filme novo, então ela pode até, esses erros que eu estou mencionando no final do filme, ela pode agora, com uma nova visão de onde ela está por trás, esse musical mudar a partir daí, mas esse filme, ou o filme de 2003, vale sim o seu tempo, apesar de não ser o melhor filme do mundo, concluindo, Meninas Malvadas, é aquele filme que ele começa muito bem, mostra que tem ideias muito boas, e ele apresenta e executa bem essa ideia, mas ao longo dessas apresentações interessantes, tem algumas discussões, alguns arcos, algumas coisas, que poderiam ser mais aprofundadas, no final do filme, mas o filme quer jogar no seguro, e esse para mim é o grande erro desse filme, porque se ele fosse mais ousado, que ia entrar em discussões mais profundas, esse filme poderia até ser mais marcante do que ele foi, mas foi o que eu falei, quando você pega as cenas mais marcantes, o momento mais marcante, fica mais para o começo do filme, porque ao longo dele, ele vai perdendo gás, não é um filme ruim, é um filme que vale o seu tempo, para quem gosta desse estilo de filme, mas foi o que eu falei, ele poderia ter sido mais épico do que ele foi, mas infelizmente, a falta de coragem da Tina Fey, no final, fez com que ele não virasse esse épico como um todo, e por isso que eu fecho o filme, Meninas Malvadas, com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, E aí, o que você acha do filme, Meninas Malvadas? Qual o momento mais marcante do filme? Você vai assistir o novo filme que vai chegar nos cinemas? Comenta aqui embaixo, eu volto no próximo vídeo.